Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse trilho de mesa, ficou a coisa mais linda. Gente, olha, trilho de mesa esperança. Eu estou amando o resultado, eu espero que vocês gostem também. Ele é um trilho que é muito fácil, simples e fácil de fazer, rápido também. Vocês fazem ele aí rapidinho, não tem muito ponto diferente, então é rápido aí para vocês fazerem. Deixa eu mostrar para vocês aqui todos os detalhes, ó. Como que ficou. Minha gente, e no meu ponto, esse trilho de mesa ficou medindo aqui, ó, medindo da pontinha do tassel a outra, ficou medindo um metro e meio do tassel a outra. Só essa base do meio aqui, ó, começando daqui na outra ponta, só a base do meio sem o tassel, ficou um metro e vinte e um, certo? No meu ponto, ficou um metro e vinte e um, só essa base do meio. Com os tasséis ficou um metro e meio, com os tasséis nas duas pontas. É, e na largura dele ficou medindo quarenta e cinco centímetros, é aqui na largura, certo? E para confeccionar, gente, eu usei barroco na cor natural número seis, eu usei seiscentas gramas, seiscentas gramas, deu para fazer o trilho todinho, seiscentas gramas de barroco na cor natural número seis. Usei uma tesourinha para os nossos arremates, usei uma agulha três e meio, ó. Uma agulha de número três e meio e uma agulha de tapeceiro também para fazer os nossos arremates. Então, a listinha de materiais foram essas. E se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. É assim o YouTube lhe notifica quando eu postar mais vídeos por aqui. Não esqueça de deixar o like de vocês, se vocês gostarem dessa videoaula. E o comentário de vocês também será muito bem-vindo para saber a opinião de vocês. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês reproduzam muito. Quando vocês fizerem, vocês podem me marcar nas redes sociais, que eu vou adorar compartilhar o trabalho de vocês também. E é isso, eu estou adorando e eu espero que vocês gostem também desse trilho de mesa. Eu começo aqui fazendo minha laçadinha inicial aqui e vou fazer, a partir dessa laçadinha inicial, vou fazer um cordão com setenta e uma correntinha, certo? Eu começo aqui, ó, faço uma laçadinha inicial e a partir dessa laçadinha inicial aqui, eu vou fazer um cordão com setenta e três correntinhas. Fiz aqui, ó, um cordão com setenta e três correntinhas. Agora, eu laço o fio aqui na agulha e vou contar essa correntinha que tá atrás da agulha. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu volto fazendo um ponto alto. Fiz um ponto alto, venho na próxima corrente, faço mais um ponto alto. Venho na próxima e faço mais um ponto alto. Então, a gente, contando com as correntinhas que a gente subiu aqui, a gente ficou com quatro pontos altos, certo? Aqui eu faço três correntes, três correntes, laço, vou pular três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na quarta, vou fazer aqui um ponto alto. Venho na próxima, faço um ponto alto. Venho na próxima, faço mais um ponto alto. Então, esse da ponta, a gente ficou com quatro pontos altos e o restante aqui no meio vai ficar grupinhos de três pontos altos, certo? Fiz meu grupinho de três pontos altos, eu faço três correntes de espaço, laço, pulo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na quarta, faço um ponto alto. Venho na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Venho na próxima, faço mais um ponto alto. Completei aqui novamente um grupinho de três pontos altos. Faço três correntes, três correntes, pulo três correntinhas de base, venho na quarta. E aqui, eu vou seguir fazendo, ó, meus grupinhos de três pontos altos, separado aqui por três correntinhas, pulando três correntinhas de base. Dessa forma, eu trabalho aqui toda a extensão do meu cordão. Então, aqui eu trabalhei, ó, todo o meu cordão fazendo um grupinho de três pontos altos, sendo que o primeiro grupinho ficou com quatro pontos, ó, o primeiro e o último, certo? O primeiro e o último com quatro pontos e o restante aqui no meio com três pontos altos, dessa forma. Agora, aqui eu subo três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, viro o meu trabalho, laço, eu vou pular esse ponto aqui, ó, e venho no próximo. Vou fazer sobre ele três pontos altos, juntos, ó, no mesmo lugar, no mesmo ponto. Dois, três, ó, três pontos altos no mesmo pontinho, aqui eu subi, aqui esse primeiro ponto, ó, pulei o segundo, vim aqui nesse pontinho do meio e fiz três pontos altos sobre ele. Eu faço duas correntes, duas correntes, venho nesse espaço aqui de três correntinhas e prendo com um ponto baixo, ficando assim, ó. Duas correntinhas novamente, laço e venho nesse ponto do meio, que eu tenho um grupinho de três pontos altos, então eu venho no ponto do meio e vou fazer três pontos altos sobre ele. Um, dois, três, ó, fiz três pontos altos sobre o pontinho do meio, faço duas correntes, venho no espaço aqui, ó, de três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, laço, venho no próximo grupinho, no pontinho do meio, eu faço três pontos altos. Um, dois, três, ó, vai ficando dessa forma aqui, ó, fiz três pontos altos. Duas correntes, prendo com um ponto baixo aqui nessas três correntinhas, ó, duas correntes, novamente, venho no grupinho de três pontos altos nesse ponto do meio e vou fazer três pontos altos. Então, dessa forma, a gente vai concluir aqui, ó, mais essa carreira. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, olha como que a gente ficou. Chegando aqui no finalzinho, ó, já fiz esse penúltimo motivo aqui, prendi com um ponto baixo, faço duas correntes, venho, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, vou fazer aqui meus três pontos altos. Meus três pontos altos, ó, e aqui no último, eu sempre faço um ponto alto nesse último aqui, certo? Então, assim, a gente ficou com quatro pontos altos. Subo novamente aqui, três correntes, que é meu primeiro ponto alto, vou virar o meu trabalho pelo lado do avesso, virei o meu trabalho, laço, venho aqui, ó, sempre pulo esse ponto que tá próximo aqui, ó, do primeiro, pulo esse, venho no segundo e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, ó, ficando assim, ó, fiz três pontos altos, agora a gente vai repetir essa volta aqui de baixo, ó, faço três corrente, três corrente, laço, venho aqui, ó, no próximo pulo aqui, esses pontos baixos aqui e as correntinhas, eu venho no próximo motivo. Venho no ponto do meio, venho no ponto do meio, venho no ponto do meio, venho no ponto do meio e vou fazer três pontos altos. Ó, ficando assim. Fiz três pontos altos no pontinho do meio, faço três corrente, três corrente, venho no próximo motivo, ó, de três pontos altos, no ponto do meio, eu faço três pontos altos. Ó, fiz três pontos altos, faço três corrente, venho no próximo, no pontinho do meio aqui, eu faço meus três pontos altos. Então, vai ser dessa forma que a gente vai concluir aqui mais essa, mais essa carreira. Chegando aqui, ó, no finalzinho da minha carreira, olha como que a gente tá ficando. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, faço aqui meus três correntinhas, fiz as três correntes, laço, pulo esse primeiro ponto aqui, venho no segundo, vou fazer meus três pontos altos. Um, dois, três, fiz meus três pontos altos, laço, sempre no último ponto eu faço um ponto alto, aqui na terceira correntinha, ó, ficando assim. Subo aqui três, três corrente, que é meu primeiro ponto alto, viro o meu trabalho pro lado do avesso, laço, pulo aqui esse ponto, venho no segundo, faço três pontos altos juntos. Um, dois, três, ó, fiz meus três pontos altos, faço duas correntes, venho no espaço de três correntinhas e prendo fazendo um ponto baixo. Então, vai ser assim, ó, uma volta, a gente vai repetir essa primeira aqui, que é três pontos altos e três correntinhas, e na próxima a gente faz essa. Com duas correntinha, com duas correntinhas, prendendo com um ponto baixo, sempre vai ser essa repetição. Faço duas correntinhas, duas correntinhas, venho aqui, ó, no pontinho do meio desse motivo, e vou fazer três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nas três correntinhas, prendo fazendo um ponto baixo, duas correntinhas, venho no pontinho do meio, faço três pontos altos. Então, vai ser dessa forma que a gente vai terminar mais essa carreira. Aqui, ó, chegando no finalzinho de mais uma carreira, a gente tá ficando dessa forma, coisa mais linda. Fiz aqui minhas duas correntinhas, venho aqui, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço meus três pontos altos aqui juntinhos, ó, sobre o mesmo ponto. Fiz aqui meus três pontos altos, laço, venho no último ponto, venho no último ponto e faço um ponto alto. E aí, a gente vai ficando assim, dessa forma, subo aqui meu primeiro ponto alto, eu tô subindo com três correntinhas, tem gente que sobe com duas, então fica aí a critério de vocês. Subi meu primeiro ponto alto, eu laço, pulo um ponto, venho no próximo, faço três pontos altos juntos, ó, no mesmo lugar. Três pontos altos, ó, no mesmo lugar nesse pontinho do meio. Faço três correntes, então agora a gente vai repetir, ó, os três pontos altos e as três correntes. Três correntes, venho no próximo grupinho, no pontinho do meio, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Fiz três pontos altos, três correntes, venho no próximo grupinho, ó, no pontinho do meio, e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Minha gente, então vai ser dessa forma aqui a nossa repetição, ó. Uma carreira vocês fazem dessa forma aqui, ó, três pontos altos juntinhos, três correntinhas, no próximo, três pontos altos. A outra, vocês fazem dessa forma aqui, três pontos altos juntinhos aqui, nos três pontos altos sempre vai ser dessa forma. Sempre no pontinho do meio, ó, vocês colocam três pontos altos. Aí, duas correntinhas, e prende aqui no meio com um ponto baixo, duas correntinhas novamente, e faz os três pontos altos. Essa repetição de ponto aqui, eu vou fazer até eu ficar com um metro e vinte. É o tamanho que eu quero pra esse caminho de mesa. Então, eu vou fazer ele com um metro e vinte, e aí eu retorno pra gente dar continuidade. Se você, essa base aqui, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, certo? Só com um metro, com um metro e trinta, um metro e meio. Então, vocês fazem aí do tamanho que vocês quiserem. É, o importante é que a última, a última correntinha seja assim, ó, a última carreira. Seja dessa forma aqui, a última carreira. Mas, quando eu for fazer a última carreira, eu retorno pra mostrar pra vocês, certo? Então, vou fazer essa repetição aqui, dessa forma, até eu ficar com um metro e vinte aqui de base. Oi, gente! Concluí aqui a minha base, ó, fiz do tamanho que eu queria, fiquei aqui com um metro e vinte, um metro e vinte. E aí, ficamos dessa forma, olha. Ainda falta eu fazer a última carreira aqui com vocês. Gente, eu estou apaixonada por essa base. Linda, linda, e é muito rápida de fazer. Aqui, na minha tensão de ponto, o meu ponto saiu, não saiu grande nessa base. Eu acho ele maiorzinho, mas nessa base, ele saiu um pouquinho pequeno. E pra me alcançar esse tamanho de um e vinte, eu fiz oitenta carreiras, tá? Oitenta carreiras, contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu completei oitenta carreiras e fiquei com um metro e vinte, certo? Então, é isso, olha. Minha base toda prontinha aqui, toda linda. Fiquei com um metro e vinte de base. E agora, vamos dar continuidade. Aqui, ó, eu subo. Subo aqui meu primeiro ponto alto. Vou virar aqui a minha peça. Virei aqui a peça pelo lado do avesso. E essa última aqui, ó, independente do tamanho da base de vocês, sempre essa última carreira tem que ser dessa forma. Igual a gente iniciou. Ó, três pontos altos. Fiz três pontos altos aqui no pontinho do meio. Três corrente. Três corrente. Laço. Venho no pontinho do meio, no próximo bloquinho. Faço aqui três pontos altos. Um, dois, três. Ó, então, essa última é igual a primeira que a gente fez. Três, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Faço três corrente, três corrente. Pulo aqui, ó, esse espaço, venho no bloquinho, venho no pontinho do meio. E faço três pontos altos. Então, é dessa forma que a gente vai concluir aqui essa última volta, essa última carreira aqui da nossa base. Então, minha gente, completei aqui, ó, a nossa carreira. Ficamos dessa forma. Bloquinho de três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Cheguei no finalzinho aqui e já fiz aqui o meu último ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, ó, tô no meu último ponto alto aqui, eu vou fazer uma correntinha em cima dele, que é meu primeiro ponto baixo. Vou virar o meu trabalho, vou virar o meu trabalho. A frente do meu trabalho vai ficar essa daqui, ó, onde tem essas nevurasinhas aqui, ó, do ponto baixo. Então, a frente do meu trabalho vai ficar essa, porque esse lado aqui ficou mais, é, parecido com o avesso, ó. Então, eu gostei mais desse, dessa frente aqui. Então, vai ficar esse aqui. Virei o meu trabalho, vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto eu já fiz um ponto baixo. No segundo eu faço um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo. Então, eu fiz aqui três pontinhos baixos. Ficou o último aqui, é, sem fazer. Laço, venho dentro desse espaço de três correntes e vou fazer aqui dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, faço duas correntes, duas correntes, laço. No mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Ficando um leque assim, ó. Fiz dois pontos altos, eu pulo esse primeiro ponto aqui, venho no pontinho do meio e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho três correntinhas, pra cada uma delas eu coloco um ponto baixo. Então, vou fazer, ó, três pontos baixos aqui nesse espaço de correntinha. Venho no primeiro ponto do bloquinho, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Laço, fica esse último aqui sem fazer. Laço, venho no espaço de três correntinhas. Vou fazer uma correntinha e vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, faço duas correntes e no mesmo espaço faço mais dois pontos altos. Assim eu fiquei aqui, ó, com um leque novamente. Prendo, ó, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e prendo com um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Venho nas três correntinhas aqui e vou fazer três pontos baixos. Ficando dessa forma. Olha como que tá ficando, ó. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Agora, faltando o último aqui sem fazer, eu laço e venho no espaço de três correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, eu faço duas correntes e no mesmo espaço mais dois pontos altos. Ficando dessa forma. Então, vai ficar dessa forma aqui, a gente vai concluir essa carreira até lá no finalzinho. Num espaço você faz leque e no outro pontos baixos. No outro leque e no outro ponto baixo, certo? Então, eu fiquei assim, minha gente, olha, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiquei com seis leques aqui nas pontas, certo? Seis leques. Cheguei aqui, já fiz o meu último. Pulo o primeiro, ó. Venho no pontinho do meio e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. E no último ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Ficando três pontinhos baixos. Dessa forma. Agora aqui, eu viro o meu trabalho aqui pra lateral. Agora, viro aqui pra lateral e pra cada espaço desse de ponto aqui, ó, eu faço dois pontos baixos. Fiz dois pontos baixos, venho no próximo espaço e faço dois pontos baixos. Olha como que vai ficando. Venho no próximo espaço, que é o de um ponto alto, faço dois pontos baixos. Venho no próximo e faço dois pontos baixos. Então, dessa forma aqui, ó, trabalhando dois pontos baixos pra cada ponto aqui, pra cada espaço desse. Dois pontos baixos, a gente faz assim toda a nossa lateral até chegar lá na outra ponta. Então, fiz aqui, ó, toda a minha lateral de pontos baixos da forma que eu falei pra vocês. Pra cada carreirinha dessa, ó, cada ponto desse aqui, eu coloquei dois pontos baixos. Então, ficamos dessa forma aqui. Cheguei aqui no finalzinho, nesse último espaço, eu coloquei dois pontos baixos, né? E em cima do ponto, que é essa correntinha aqui, em cima desse último ponto, eu coloco também um ponto baixo. Agora, eu já posso virar aqui, ó, pro lado da ponta do meu trilho. Estou aqui, ó, do lado da ponta do meu trilho e vamos fazer aqui essa repetição, a repetição que a gente fez lá na outra ponta. Eu venho no segundo ponto, faço um ponto baixo, venho no ponto do meio, faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, eu laço, deixo esse último aqui sem fazer ponto, laço, venho dentro do espaço de três correntinhas e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, eu faço duas correntes e no mesmo espaço faço mais dois pontos altos. Assim, a gente forma um leque. Ó, formei o meu leque, eu pulo esse primeiro ponto aqui, ó, dos três, venho no pontinho do meio, prendo com um ponto baixo, ficando dessa forma. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um espaço de três correntinhas, então, vou fazer três pontos baixos. Dois, três. Fiz três pontos baixos, eu venho no primeiro ponto aqui, faço um ponto baixo. Venho no pontinho do meio, faço um ponto baixo. Agora, eu laço, venho no próximo espaço da frente e vou fazer o meu leque. Faço dois pontos altos, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Ficando assim. Agora, eu pulo o primeiro ponto aqui, viu, no pontinho do meio, prendo fazendo ponto baixo. Então, vai ser dessa forma que a gente vai concluir aqui essa volta, certo? Essa carreira. Aqui na pontinha, a gente segue fazendo dessa forma e no final a gente fica com seis leques. E aí, chegando aqui, ó, na outra lateral, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Ponto baixo pra cada espaço desse aqui de ponto alto. Então, pra cada espaço desse, a gente coloca dois pontos baixos desse lado aqui também, certo? Então, concluí aqui, ó, toda a nossa volta. Nas partes da lateral, a gente ficou assim, ó, dessa forma. E aqui nas pontas, a gente ficou dessa forma aqui, ó. Aí, cheguei aqui no finalzinho, que foi aonde a gente iniciou, já fiz meus dois pontinhos baixos aqui. Eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho baixo aqui, onde a gente iniciou. Fechei com um ponto baixíssimo, eu subo aqui, ó, meu primeiro. Eu dou uma alongadinha no fio, venho aqui, ó, no próximo ponto da frente. No próximo ponto da frente, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu caminhei fazendo ponto baixo até em cima dos dois pontos altos do leque, tá vendo? Em cima dos dois pontos, eu coloquei também um ponto baixo. Aqui dentro do leque, ó, dentro do espaço de duas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo dentro do leque. Ó, ficando assim. Agora, em cima dos dois pontos. No primeiro, eu faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Olha, ficando dessa forma. Ó, e aí aqui eu vou trabalhar, ó, pra cada um pontinho baixo, eu faço um ponto baixo. Ó, pra cada um, eu continuo fazendo um ponto baixo. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Aqui, eu vou subir no leque, ó, fazendo ponto baixo pra cada ponto. Ó, pra cada ponto do leque, eu fiz um ponto baixo. Dentro do leque, eu também faço um ponto baixo, duas correntes. E no, aqui, ó, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, aqui na ponta, a gente vai ficando dessa forma. Fiz mais um ponto baixo aqui no espaço. Agora, eu tenho os dois pontos altos aqui. Pra cada um deles, eu coloco um ponto baixo. Olha como que fica. Aí, aqui, eu tenho os pontos baixos, ó. E pra cada um deles, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar aqui na ponta do nosso trilho. Então, eu trabalhei aqui, ó, a pontinha do nosso trilho. Ficamos dessa forma aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Eu vou fazer aqui, eu tenho três pontos baixos. Então, eu vou repetir pra cada um deles, é, um ponto baixo. Ó, ficando dessa forma. Aqui, eu tô bem no cantinho, né? Eu vou fazer uma correntinha. E no mesmo espaço aqui, ó, que é no cantinho, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, a gente fica assim, ó, bem no cantinho, certo? Aqui, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar o meu trabalho. Virei, já tô aqui na parte da lateral. E aqui, eu vou subir. Vou subir duas correntes. Vocês podem subir três. Se vocês têm o costume aqui de subir três, vocês podem subir três. Vou subir apenas duas. Laço. Nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha, ó. Onde a gente fez uma correntinha, ó. Eu vou fazer aqui dentro, é, três pontos altos. Uma. Dois. Três. Ó, eu fiz três pontos altos aqui dentro desse espaço de correntinha. Feito aqui os três pontos altos, você vai pular. Um, dois. Prendo no terceiro ponto com um ponto baixo. Ó. Dessa forma. Prendi com um ponto baixo, vou fazer novamente. Subo aqui, ó. Duas correntes. Laço. E venho aqui, ó. Nesse espaço onde a gente prendeu com um ponto baixo, nesse espaço aqui, eu vou inserir o fio. Vou fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Ó. Fiz três pontos altos. Pulo dois pontos, venho no terceiro, prendo, fazendo um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, ó. Prendi com um ponto baixo. Subo novamente, três correntes. Laço. Venho no espaço aqui, ó. Nesse espaço onde a gente prendeu com um ponto baixo, eu venho nesse espaço. Faço novamente três pontos altos. Um. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Pulo dois pontos, prendo no terceiro, fazendo um ponto baixo. Então, dessa forma, eu vou trabalhar aqui, ó. Toda a lateral aqui do meu trilho, certo? Então, minha gente, ó. Fiz aqui, ó. Toda a minha lateral dessa forma. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer o último aqui com vocês. Subi aqui as duas correntes. Venho aqui, ó. No ponto baixo. E vou fazer aqui meus três pontos altos. Dois. Três. Fiz três pontos altos. Esse último aqui, a gente vai pular apenas um. Que foi o que sobrou, né? Então, eu pulo apenas um. A gente vinha pulando dois, ó. Mas esse último aqui sobrou só um pontinho. Então, vou pular apenas um. E já venho no meu último pontinho aqui da lateral. Então, a gente fica dessa forma. Coisa mais linda. Aqui, ó. Já tô aqui na parte aqui da ponta do meu trilho. E aqui você vai trabalhar só ponto baixo em cima de ponto. Fiz ponto baixo nesses pontos aqui. Em cima desses dois pontos aqui do leque. Eu também faço ponto baixo pra cada um deles. Aí, venho dentro do leque. Eu faço um ponto baixo. É uma corrente. E mais uma corrente. Então, aqui a gente fez um ponto baixo dentro do leque. E duas correntinhas. Volto dentro do leque. E faço mais um ponto baixo. Aí, vou trabalhar aqui, ó. Por todos esses pontos. Fazendo um ponto baixo pra cada um deles. Eu venho, ó. Trabalhando pra cada um dos pontos que eu tenho aqui. Eu vou trabalhar ponto baixo. Então, a gente vai ficando dessa forma. Fez aqui a ponta do nosso trilho. Você vai chegar aqui do outro lado. E vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Certo? Então, aqui, ó. Já finalizando aqui a nossa carreira. Cheguei aqui no finalzinho. Já fiz meu ponto baixo aqui. Vou fazer meu último motivo. Faço meu ponto alto. E aqui dentro, ó. Nesse espaço, eu faço três pontos altos. Dois. E três. Fiz aqui meu último motivo. Ficamos dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó. No pontinho baixo. Prendo fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, a gente está finalizando aqui, ó. A toda a nossa carreira. Certo? Aqui, eu dou uma correntinha. E aí, eu já posso aqui, ó. Esconder ele aqui atrás e arrematar. Pra arrematar, eu sempre uso a agulha de tapeceiro. Pego aqui minha agulha de tapeceiro. E venho aqui. Posso esconder em qualquer fio desse. Eu vou esconder aqui, ó. Vou passando esse fio aqui atrás. Escondendo por alguns pontos. Já escondi um tanto. Agora, eu coloco três perninhas pra cada lado. Três perninhas pra cada lado. Passa uma perninha em algum fio aqui. Novamente, que é pra gente dar um nozinho, ó. Tenho esse fio aqui. Essa pontinha aqui da frente, eu passo aqui nele. Agora sim, eu posso dar aqui três nozinho bem apertado. Apertado. Três. E assim, aqui você já pode cortar, ou cortar o fio. E já está aqui arrematada a nossa peça. E aí, a gente ficou dessa forma aqui, ó. Ficamos um, dois, três, quatro, cinco e seis. A gente fez seis, seis biquinhos desse que é pra gente colocar, é os tassel. Minha gente, agora a gente vai fazer os tasselzinho, ó. Os tassel pra gente colocar aqui na ponta do nosso trilho de mesa. Pra fazer o tassel, eu cortei aqui um pedaço de papelão. Esse meu, eu cortei um tamanho, ó, de quinze, quinze centímetros. Mas você pode cortar aí do tamanho que você quiser, tá? Tem gente que corta vinte, dezoito, quinze. Então, vai aí do tamanho que você quer é o seu tassel. O meu eu cortei nesse tamanho aqui. Então, aqui, ó, eu pego esse pedaço de papelão que eu cortei e venho aqui. Deixo um pedaço aqui pra baixo. Deixo um pedaço. E aqui eu vou enrolar, vou enrolar o fio nesse papelão. Aqui por, eu enrolei o meu por dezoito vezes. Mas vocês podem fazer com vinte. É do tanto que vocês quiserem, é pra ver a grossura que vocês querem ele, tá certo? Então, se vocês enrolar só quinze, dez, doze, ele vai ficar bem fininho. Se vocês enrolar vinte, ele vai ficar mais grossinho. O meu aqui eu enrolei dezoito vezes. Então, eu vou enrolar aqui, ó, dezoito vezes aqui o meu fio nesse pedaço de papelão. Já enrolei aqui, ó, dezoito voltas, dezoito voltas aqui no meu pedaço de papelão. Agora, eu tenho essa sobra que ficou aqui. Eu venho e corto aqui, ó, mais ou menos no mesmo tamanho. Cortei e a gente ficou assim. Agora, você pega o mesmo fio, ó, o mesmo fio. Corta mais ou menos uns trinta centímetros aí, um pedacinho. Não precisa ser muito grande, não. Corta mais ou menos uns trinta centímetros. Cortei. Agora, eu venho aqui, ó, passo ele por baixo. Passo ele por baixo aqui. Tá vendo? E aqui, eu puxo ele aqui pra cima, ó. E aqui, eu vou dar três nozinhos aqui em cima, bem apertado, ó. Que aí, eles vão juntar. Um. Dois. Três. Três. Fiz aqui, ó, já amarrei aqui. Agora, eu vou tirar esse pedaço aqui, ó, esses fios desse papelão. Seguro aqui, ó, nas minhas duas alcinhas. E aqui, eu vou repuxar. Tirei aqui, eu vou procurar aqui minhas duas perninhas, que onde foi que eu amarrei. E aí, a gente ficou assim, ó. Ó, dessa forma. Tá vendo? Acho tão chique peça com esses tassel, gente. Agora aqui, ó, vocês vão cortar todos no mesmo tamanho, ó. Dou uma esticadinha nele aqui. Ó, estiquei bem. E aqui, eu vou cortar todos eles aqui, ó. Vê se não ficou algum sem cortar. Olha como que tá ficando. Aí, aqui, você vai cortando pra ficar todos do mesmo tamanho. Agora que eu já cortei aqui as pontinhas do meu tassel, eu pego outro pedaço de fio, ó, outro pedaço de fio, passo ele aqui por baixo do meu tassel. Passo ele aqui, ó, passo ele aqui por baixo, assim. Vejo o tamanho que eu quero que fique aqui, ó, nessa pontinha. E aí, eu vou dando nozinho. Aqui eu vou dando, é, nozinho. Assim. Aperta, ó, um. E mais um. Aí, você vai ajeitando aí, ó. Dá um nozinho, ajeita. Aí, viro pro outro lado. E faça a mesma coisa. Aqui, você pode fazer quantas vezes quiser. Quantos mais, quanto mais volta você deve fazer nesse nozinho, mais grossinho ele vai ficando aqui nessa, nessa parte aqui, ó, do, do enrolado. Então, dou mais nozinho aqui. Viro novamente, ó. Viro novamente. E faço mais nozinho. Então, vai ficando dessa forma aqui. Agora, eu já dei três, volto fazendo dois nós pra cada lado. Então, a gente ficou assim. Pra fazer o arremate, a gente pega a agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, peguei a agulha de tapeceiro, peguei uma dessas perninhas aqui que eu estava amarrando. E aqui, eu venho, ó, eu vejo aqui onde vai ficar melhor. Eu tô com o nozinho aqui no meinho, ó. Então, eu venho no meio mesmo. Vou pegar esse fio e jogar ele pra cá, ó. Peguei no meinho aqui, pra ele ficar bem escondido. E puxo ele aqui pra cima, por dentro. Puxei pra cima. Aqui, eu posso recortar esse fio. Ele vai ficar escondidinho aqui em cima. Cortei. Eu tenho essa outra perninha aqui, ó, da mesma forma. Então, essa perninha aqui, ela tá embaixo, ó. Tá vendo que ela tá embaixo aqui das minhas laçadas aqui das voltas. Então, eu pego por baixo aqui, vou pegar por baixo e faço a mesma coisa que a gente fez da outra ponta. Jogo ele aqui pra cima. Jogo pra cima, puxo. Puxei. Aqui é só, só corto o fio. Então, está, ó, está feito aqui o nosso tassel. Agora, a gente só vai colocar no trilho de mesa. Aqui, vocês podem colocar pérola, caso vocês queiram pérola aqui, que fica muito lindo também. O meu não vou colocar, mas fica muito lindo se vocês colocarem. Então, aqui está, ó, aqui está o trilho de mesa, as pontinhas aqui onde a gente vai colocar o nosso tassel. Aqui, eu pego uma perninha, uma perninha dessa, e passo aqui por cima, ó, por cima. Então, eu venho aqui de par, por baixo, ó, nesse biquinho aqui das duas correntinhas, puxo uma perninha pra trás. Então, ela ficou aqui por cima, eu puxei ela pra trás. Agora, no mesmo lugar, eu puxo essa outra laçada, que está embaixo, eu puxo ela aqui pra cima. Então, eu fiquei uma, ó, uma foi por baixo e a outra veio por cima. Aqui, eu pego a agulha de tapeceiro, eu pego a agulha de tapeceiro, que é pra dar mais uma voltinha aqui, bem na pontinha do tassel. Eu tenho essa ponta aqui, ó, então eu venho bem aqui, onde está o meu tassel, e passo esse fio aqui pra trás. E aqui, eu só dou uma ajeitadinha, ó, e aí vai ficando assim, coisa mais linda. Ó. Aqui, eu viro, aqui eu posso dar dois nozinhos. Posso dar dois nozinhos, ó, não preciso nem apertar muito, 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 pra não ficar bem repuxado. Ó. Fiz aqui meus dois nozinhos, então aqui já está preso aqui o nosso tassel aqui na ponta. Olha como que fica a coisa mais linda. Aqui, eu pego a agulha de tapeceiro nessas pontas e escondo ela por alguns fios, depois eu dou mais dois nozinhos. Peguei a agulha de tapeceiro e aqui eu tenho esses pontinhos aqui, ó. Então, eu já pego esse fio e escondo ele aqui por alguns, ó. Dessa forma. Pego a outra pontinha, faço a mesma coisa. Pego essa outra pontinha, já escondo aqui também desse lado, pra ficar bem arrematado aí a sua peça. Olha como que fica. Escondi as duas pontas assim. Agora você, ó, coloca três perninhas pra cada lado aqui. Três perninhas pra cada lado. Passa uma perninha em algum outro fio aqui, que é pra poder dar os nozinhos, pra ficar bem seguro aqui o seu arremate. Passei aqui, ó, por dentro do outro fio. Agora eu dou aqui meus três nozinhos e aí eu já posso cortar esse fio. Dois. Três. Da mesma forma, eu faço com esse daqui. Três perninhas pra cada lado. Pego algum fio aqui atrás, ó, pra passar ele, uma perninha. Passo uma perninha e aqui eu dou meus três nozinhos. Um, dois, e três. Feito isso, ó, meus nozinhos, agora eu só venho com a tesoura e corto aqui bem no pezinho. Então assim a gente já pode colocar uma colinha, se você tiver aí, ó, uma colinha aqui nas pontinhas. E assim está colocado aqui o nosso tassel. Olha como que fica a coisa mais linda, gente. Assim você vai colocar, ó, por todas as pontinhas aqui do seu trilho. Eu vou colocar as minhas aqui e eu retorno pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui, ó, todos os meus tassel. Como que ficou a coisa mais linda. Eu tô apaixonada por esse trilho de mesa. Eu espero que vocês gostem também, que vocês se produzam muito. E assim ficou a nossa mesa. Olha como que ficou linda. Aqui é a outra pontinha. Ó. Lindeza. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês se produzam muito, que vocês gostem da videoaula. Deixe o comentário de vocês aqui no vídeo. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o meu like e compartilhar também, se vocês puderem. Ficarei muito grata por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.